Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Sindicato dos Marceneiros de Ubar, há 28 anos na luta pelos seus direitos. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Fupac Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Papelaria Bandeirante, papelaria, livraria e informática. Nós estamos recebendo nos estúdios da TVUI o Elias Moisés da Silva, escritor, poeta, já conhecido dos meios literatos aqui da cidade de Ubar. Ele que já lançou dois livros, o Poeta Passarim, que alcançou grande sucesso por ocasião do seu lançamento, e a sua obra mais recente, que já é em prosa, que é Reflexão e Mente. E esses dois livros capacitaram e elevaram o Elias à condição de um escritor autodidata, que se fez por si mesmo, mas teve grande apoio por parte de pessoas ligadas à administração municipal de Ubar, e outras pessoas também que ao longo dessa trajetória dele puderam ajudá-lo a se materializar nesse grande escritor que ele é. Elias, prazer em receber você aqui em nossos estúdios, e você, no auge dessa fama já conquistada com o lançamento desses dois livros, Elias, eu quero dizer a você o seguinte, o Poeta Passarim foi o primeiro livro, você teve um grande apoio na época, na época você era aluno do Brasil Alfabetizado, não é isso? Exatamente, primeiramente, boa tarde a todos. Sim, como você falou, eu retornei em 2009, no Poeta Passarim, eu fui aluno do Brasil Alfabetizado, então, pra mim foi uma vitória muito grande, eu tive apoio do Marito Carmo, que era o secretário de junho, o Zé Geraldo, né, tá lá em Divinés, o Samuel Gasol, nosso superintendente, então, foi uma coisa maravilhosa, foi um sucesso muito grande, realmente eu não esperava, entendeu? Graças a Deus, até o nosso governador tem o meu livro, mandou, mandei o teu agafá pra ele, mandou o Divaldo pra mim, então eu tenho o quadrinho lá em casa, então, pra mim, eu já me sinto vitorioso, né, que foi esse primeiro livro que é o Poeta Passarim, ainda tem gente que é doido pra ter, até hoje não tem, você acredita? Até hoje não faz sucesso, eu tô lutando pra reeditar ele, tá certo? Você fez uma tiragem só, né? Isso, depois eu fiz mais 250. E esgotou? E esgotou, exatamente, então, assim, me sinto um vitorioso, né, sou aluno, né, estou na rede municipal de ensino, estou ali na escola municipal de Estéba, da Campeira, estou cursando o primeiro ano do ensino médio, então, assim, eu não sei se eu vou fazer faculdade, mas quero dizer pra todos que não diziam seus sonhos, né, que é possível, sim. Agora, o Reflexão em Mente já foi um livro diferente, onde você empenhou todo o seu talento a fazer um livro em prosa. Qual é a diferença de escrever em poesia e em prosa, Elis? Sim, esse livro aqui, Reflexão em Mente, assim, ele não tem rima, não tem nada, assim, é uma conversa, às vezes você chega de tarde, você tá cansado, você vai abrir o livro, você vai ler um pouco, então. Eu comecei a escrever esse livro aqui, depois que eu terminei isso aqui, então, assim, é como eu disse, né, pra mim é uma honra muito grande ser um escritor reconhecido pela sociedade, sou um trabalhador da Constituição Civil, trabalho, parei, gureia mesmo, vim correndo por causa desse compromisso, quer dizer, então, sou assim, amanhã eu já estou em conta com o Samuel, se é, nós já vamos começar a planejar, agora que eu ia falar das palestras, as palestras que eu dou nas escolas estaduais da região, eu, Samuel, mais o Ezequiel, que está junto com a minha das caminhadas, assim, a gente não ganha nem um centavo, né, mas, assim, vai ver o incentivo, né, dos alunos, sorriso, e isso não tem preço. A superintensão de ensino tem levado você das escolas da região pra fazer palestras. E esse trabalho começou com o nosso amigo Eduardo Stanzioli, foi ele que deu o pontapé inicial em 2016, onde eu fui em quatro escolas, fui na Mariana de Paiva, na Belquino, na Francisca Pereira e na Casa Soares, todas as quatro escolas, quer que eu volto, então, assim, não tenho palavras, entendeu? Chegando lá, você fala da sua vida, do seu processo criativo, Sim, sim, sim. Enfim, né, de toda a literatura que você produz. Exatamente, então, é a Ezequiel, Educação de Jovens e Adores, então, é um trabalho muito bacana, então, a superintendência abriu as portas, tem total apoio do Samuel, amanhã até eu vou encontrar com ele, eu já mandei o conograma pra ele, amanhã a gente vai sentar pra agendar as datas, eu tô pra aí, em Juiz de Fora, Cataguase, Leopoldina, Moriaé, Conte Nóvigas, então, já tenho contato com essas pessoas, então, Juiz de Fora também. Você vai participar em breve de um encontro regional de escritores, né? Sim, 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 já conversei com o Vinícius, eu sou membro da Secretaria de Cultura, com muita honra, sou suplente da Maria Luiza, já dei o toque no Vinícius, com o primeiro encontro regional de escritores, que é um sonho meu, nunca aconteceu, então, é assim, eu acho. Vai ser onde os encontros? Pode ser no jardim, vai ser, né, em praça pública. Vai ser aqui em Uba, o bairro que vai ser aqui em Uba. Exatamente, é o primeiro encontro regional de escritores de Uba e região, então, é um sonho, então, tô muito esperançoso, a gente ainda vai conversar mais sobre isso ainda, esse assunto ainda. Agora, a segunda obra sua, Elias, foi lançada na Bienal do Rio de Uba, ano passado, né? Exatamente, foi. E foi um sucesso, né? Foi, foi sim, foi sim. Eu coloquei na banca, estou vendendo a 25 reais, muito bom. Eu tenho quatro cachos lá em casa, fechado. Então, tem muita coisa pra vender, certo? E você, Elias, pensa em dar continuidade a essa trajetória? Você já tem algum outro livro em mente? Eu não paro, não, eu escrevo todo dia na aula do almoço. É crônicas, é filosofia. Eu tô com um caderno de crônicas, ela é quase pronta, entendeu? Crônicas é um texto narrativo, né? É diferente da reflexão, diferente da poesia. Então, assim, é fantástico. Muito bom mesmo. E a minha inspiração, eu já falei, foi nessa minha querida, saudosa mãe, que é dona Elza Nomes da Silva, deixou uma obra muito... Já falei com você em outras oportunidades, certo? Então, papai do céu já levou. Então, assim, deixou uma obra muito grande, então... Eu tenho uma família de poetas, eu tenho três primos que são escritores, certo? Então, nós temos sangue poético nas veias. Ou seja, no intervalo ali da sua lida diária, você tem inspiração? Sim, copio todo dia, é verso. Para o que está fazendo? Não, na hora do almoço. Na hora do almoço, né? Sim, sim. Porque o trabalho é duro. O trabalho é duro. Não pode parar, né? Não pode, não. Então, na hora do almoço, você tem aquela inspiração, que vai lá e escreve lá, as mal traçadas, né? Exatamente. Como você diz, né? E não esquecer, que eu tive apoio nesse livro também, do nosso secretário, Vinícius Samô, que me apoiou, o Batista Gravino, mais o Éder também, né? Esses quatro me apoiaram muito, então... Que Deus abençoe todos esses quatro, que me ajudaram muito. Esse sonho que se sonha sozinho, não é sonho, é apenas mais um. Beleza, a gente agradece a sua presença. E para terminar... E para a oportunidade do encontro, eu gostaria que você nos comunicasse com antecedência, para que a gente pudesse lá fazer a cobertura do evento. Certo. E para terminar, eu quero declamar aqui. Pausa para refletir. Coloca as mãos na consciência. Será que vale a pena enganar as pessoas? Saiba que a mentira tem perna curta. Quando resolver falar a verdade, ninguém dará crédito. Todos irão se afastar de você. É muito triste se sentir só e cair pelos cantos, sem ninguém estender as mãos. Mas para isso, cabe a você mudar a sua conduta. Ser mais verdadeiro, levar a ver com a honestidade, você só tem que ganhar. Como é bom andar sempre com a verdade, seja qual for o momento que estiver passando. É gratificante a gente ficar de alma renovada. Pois não adianta usar de má fé para conquistar algo na vida. É preciso pensar e refletir de melhor forma correta. Ser honesto sempre, em qualquer situação. Muito bem, Elias. Eu quero dizer que eu já conheço o trabalho do Elias, por ocasião, inclusive, do primeiro lançamento do livro Poeta Passarim. Realmente foi o livro que projetou o Elias para literatura aqui, o bairro na região. E a gente tem essa satisfação de recebê-lo aqui. Gostaria mais uma vez de reiterar a nossa vontade de estar presente também nesse encontro regional de escritores. Sim, sim, sim. Por ocasião do evento, eu gostaria que você não pudesse. Vai ser esse ano, provavelmente, em agosto ou setembro desse ano. Ainda vou conversar mais com o nosso secretário ainda sobre isso aí. Aí, na próxima oportunidade, eu volto trazendo notícias. Certo? A gente recebeu aqui com muito prazer, nos estúdios da WebTVY, o Elias Moisés da Silva. Escritor, poeta e que, nessa trajetória pela literatura, já tem dois livros publicados. E se prepara para participar do encontro regional de escritores aqui na cidade de Uba. Elias, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Após anos de espera, a Prefeitura de Uba tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses. Despoluir o Rio Uba, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. O bar terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Uba, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas. Porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite. Sexto e sábado até as 6h da manhã. Domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gagliac, número 25. Telefone 3532-1495. Compre com economia tudo o que você precisa para a volta às aulas na papelaria Bandeirante. Os melhores preços você encontra em amplo espaço e conforto, com a mesma qualidade de 26 anos, dedicados a você. Papelaria, livraria e informática. Tudo o que você precisa para a volta às aulas é aqui na papelaria Bandeirante. Avenida Raul Soares 203, bem no centro de Ubar. Fones 3532-8080 e 3532-3078. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site. www.webtvy.com.br